Ser somente de Deus é uma grande alegria. E como vivemos essa alegria? Vivemos na alegria da certeza de ser amados por Deus. Um amor pessoal, um amor único, um amor récide, que significa misericórdia em hebraico. Um amor de bondade, de fidelidade, de aliança. Um amor esponsal, que perdoa as culpas e até mesmo as infidelidades e traições. Ser somente de Deus é uma grande alegria. Especialmente se a vivemos com a Virgem Maria, causa de nossa alegria. Somos o Instituto Religioso de Espiritualidade Carmelita. E nossa Mãe Santíssima do Carmo, nossa Rainha Mestra e modelo da vida interior, alma e namorada de Deus, que nos conduz à intimidade com Deus, à vida de oração. E com estas armas, combatemos pela salvação das almas, pelas graças e bênçãos que cada pessoa mais necessita, pela defesa dos direitos de Deus e por sua igreja. Jesus é a nossa alegria, nosso bem, nosso amor, nosso Deus e Rei. E queremos, como Santa Teresinha, realizar por Ele todas as obras. Uma única missão não seria o bastante. Quisera percorrer a terra, pregar teu nome, levar tua cruz. E então, com os irmãos que sentem o chamado à missão e ao maior contato com as pessoas, nós divulgamos a espiritualidade que vivemos, evangelizando através de eventos, palestras, shows, condução de adoração ao Santíssimo, cenáculo, grupos de oração, ministério de música, dança, teatro e uma pequena livraria, entre outras eventuais atividades. Além disso, temos um grande trabalho de evangelização por meio da música, realizado com as obras musicais compostas com a letra dos santos e da Sagrada Escritura, interpretadas pela nossa madre, a irmã Kelly Patrícia, e os irmãos e irmãs do Ministério de Música do Instituto. Nós buscamos por esse meio levar as almas à intimidade com Deus, que cultivamos pela oração. E todas essas obras ditas anteriormente são também a prática da misericórdia espiritual, que aconselham, ensinam, corrigem, consolam, enfim, ser misericórdia para cada um, conforme a ordem de Nosso Senhor. Sede misericordiosos como o vosso Pai do Céu é misericordioso. Na prática das obras de misericórdia corporais, nós auxiliamos a comunidade de irmãos pobres da nossa vizinhança que passam por extremas necessidades, com alimentos, roupas, remédios, orientação humana, orientação espiritual. Nós precisamos da sua ajuda para poder continuar a auxiliá-los, porque hoje já são mais de 200 famílias. O Instituto Réssede, fundado por irmã Kelly Patrícia e irmã Jane Madeleine, é um instituto de vida religiosa, de adoração perpétua e de culto ao sangue de Cristo, que tem como carisma experimentar, viver e cantar a misericórdia de Deus numa vida de oração, adoração, contemplação, expiação, celebração, ação de graças e missão. E em expiação pelos sacerdotes, jovens e judeus. E em defesa da alma da criança. Visamos com a nossa imolação diária, acelerar o derramamento da misericórdia divina sobre toda a humanidade e sufragar as almas do purgatório que tanto sofre. E despertar nos corações e no mundo, a busca de uma vida de paz e conversão, como pede Nossa Senhora em Medigóia. Vivendo em união com santos anjos, comunhão com santos e recolhimento, para melhor buscar a Deus e escutar a voz de nosso amado Senhor, também celebramos a vida fraterna em momentos de feliz recriação, para continuarmos depois com mais zelo e fervor às obras do Senhor. Executamos também trabalhos simples e humildes, que se transformam numa poderosa intercessão em favor da Santa Igreja, que agrada a Deus, como lhe agradou todo o trabalho feito por Maria e José na casa de Nazaré, onde encontramos o Menino Jesus, por quem temos um especial amor, pois queremos alcançar a virtude da inocência, da pureza da alma, da simplicidade, da pobreza e humildade dos que seguem a via da infância espiritual. Para melhor vivemos a nossa espiritualidade, elegemos 12 baluartes. Quem são? Os protetores do Menino Jesus, a Santíssima Virgem Maria, São José e os Santos Anjos, Os Santos Carmelita, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santa Faustina, a apóstola da Divina Misericórdia, São Luís de Monfort, por sua profunda devoção e doutrina sobre a Santíssima Virgem, São Frei Pio de Pietreutina, pela sua profunda união com Jesus no seu mistério da Santa Missa e da Paixão, São João Evangelista, o apóstolo que viu jorrar sangue e água do coração de Jesus, Santa Maria Madalena, como modelo do amor esponsal e possui profunda experiência com a Misericórdia Divina, e São Gaspar del Búfalo, o maior apóstolo do preciosíssimo sangue, da devoção ao preciosíssimo sangue. O Instituto Réssede é formado por dois ramos, o Instituto Masculino e o Instituto Feminino, ambos fazendo parte da mesma família religiosa do Instituto Réssede dos irmãos e irmãs da Santa Cruz e da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, tendo em comum a mesma regra, o mesmo carisma e o mesmo patrimônio espiritual que nos foi dado por meio de nossas madres fundadoras, irmã Jane Madeleine e irmã Kelly Patrícia. O Instituto é formado por contemplativos, missionários e seminaristas, e da irradiação do nosso carisma, fazem parte também grupos de leigos que vivem no mundo. Nós temos casa aqui na cidade de Fortaleza e também em outros estados do Brasil. Venha você também fazer parte desta família do Instituto Réssede e construir conosco uma aliança de amor esponsal com Cristo. Pedimos, se possível, que o vocacionado ou a vocacionada já tenha realizado um seminário de vida no Espírito Santo, pois como Santa Teresinha, queremos tudo, todas as graças que o bom Deus quer derramar sobre sua igreja e toda a sua infinita misericórdia. Caríssimo irmão, você está convidado a ser uma só família conosco, família espiritual que deseja elevar a misericórdia de Deus a outras famílias, corações e situações. Para isso, basta que, de acordo com sua possibilidade, você seja o nosso benfeitor. Com suas doações, poderemos manter a obra de auxílio aos irmãos mais pobres em suas necessidades, as nossas obras de evangelização e intercessão. A providência divina escolheu você para participar de nossos bens espirituais, colocando a sua pessoa, a sua família e suas intenções em nossas orações de intercessão em santas missas diárias, suplicando todas as graças e bênçãos do céu. Música 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 Música